salve salve rapaziada nossos amigos trilheiros estamos aqui no 11º encontro de trilheiros do tricápio aqui em capitão Rio Grande do Sul galera show de bola 13 de março domingo de manhã vai ser loucura loucura trilha molhada hoje galera vai ser show essa trilha vai em homenagem ao Maurício Maier e a família dele Maurício que de que nos deixou essa semana o tamanho de coração partido mas fazer o que tá olhando lá de cima por nós hoje com certeza ele ia tá aí família dele tá aí vou andar isso aí vida que segue trilha que segue show de bola galera aí vem aí vem aí largou largou galera o primeiro encontro de trilheiros tricápio capitão Rio Grande do Sul que loucura show de bola rapaziada ae Maurício Maier essa trilha é para ti valeu grande amigo rapaziada show de bola Furiosos Motoclube renovado galera ae KDX Marcio Becker ae Trimoto que loucura ae Solê Lama já estão aí e pau ae Maurício que soledário vamos ao bando vamos ao bando que show galera trilha molhada hoje fresquinho vai ser top Globo Guará Santa Cruz Play Club Galera toda ae ae o Pereira Acelera que é bonito essa minha KDX que eu tenho que eu piloto aí era do Maurício Maier lembrança boa que eu tenho pra mim ae Lobo Guará hoje promete galera 75km de trilha que turismo feito na hora lá no neutro galera os roias galera de putinga bora acelerar galera bora acelerar quando fala de venda senhoria eis não é bonito chacaz de Santa Clara trilheiro de arvorezinha vamos chacaz vamos trilha do carvão de broxirta aí também galera é bonito esse nosso esporte vamos lá galera vamos lá a fazer bonito ae cachorada sem seio trilha do seu sonho ae David vamos para ae galera de Mato Leitão vamos acelerar vamos acelerar trilheiros de putinga o carlão o carlão tu tá louco ae na faseada duas manetas ae faz bonito guri anda numa roda na trilha ae 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 imagina só a esposa do Maurício que faleceu essa semana tá andando hoje na trilha galera isso é isso é fantástico vamo lá pilotos vamo lá pilotos o Beto Maier oh as roias sai galer oh fonte de teutônia Aí o piloto Trouxe fogo a tempo Estão chegando os quadros, galera Os quadros achou hoje molhados Aí cheirinha Vamos que vamos, galera Aí rapaz Charles Aê, batata de furgatinha Jogo, né? Fabricio Meyer passando numa rada É, piloto Aí, olha as metralhas Metralha, galera Show de bola Metralhas estão em todas Gringos de progresso No dode, galera Show, show Quick Teutonha Oceano, rapaziada Aê, guri Galera, o Catitu Motos Aê, galera Lagartos do vale Vale do sol Show Aê, teta Teutonha Trilheiros de teutonha Lagartos do vale E o bolote dos gringos de progresso Vamos acelerar Vamos acelerar, vamos acelerar, pilotos Vamos, vamos, tá aí Vamos, tá aí Galera de Boqueirão Aê, Lucas de Boqueirão Aê, a mulherada presente aí no evento Opa, opa, opa Não, não, não tá aí Aê, Lucas de Boqueirão Não acredito? Espera aí Não acredito Oi Oi Quer as pedra? Tranca Taro de estrada Cuidei Está liso o negócio hoje, né? Aê Aê, trilheiro do Teutonha Vamo tenta, vamo tenta! É nóis! Tava Aê Tá Íh 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 Tatuos folgados Que loucura galera, hoje é o negócio É trilha molhada É Michael Michael, parceria short Xô, agora